Tom e Jerry Tom e Jerry O incrível gato que encolheu Versão brasileira PKS Tom e Jerry Tem que testar esta nova inversão Vou testar o raio vermelho O raio azul em encolher esta planta Ótimo, ótimo Hora de sair para as compras Eu tenho que comprar queijo e pão também Talvez eu consiga 10% de desconto Hora de sair para as compras Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Mas o que é isso? O que está acontecendo? Castelo, fujão! Castelo, fujão! Vem cá, agora mesmo! Castelo, espere aí, espere! Castelinho! Castelinho lindo, lindo, lindo! Vem aqui! Vá descendo logo dessa árvore! Castelinho! Castelinho lindo, venha!